Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, se o time mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho também, gente, e também venha para falar nossas lives a partir das 18 horas, tá? Hoje eu tenho um sorteio bacaninha, hein? Hoje nós vamos sortear em uma Glaive Prime, hoje, se você quiser colar, se tiver chance, olha lá. A partir das 18 horas até as 11, beleza? Nossa, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Pera aí, deixa eu baixar aqui, beleza. Seguinte, meus amigos, o que temos hoje aqui em Duveli, temos três Warframes aqui, tá? Então, para isso, faz a jornadinha de Duveli, você vai ter acesso ao circuito. Primeiro faz a jornada de Duveli, tá? Não precisa de maestria, aí você vai ter acesso aqui ao circuito. Nós temos aqui, para a nossa alegria, temos a Cora. Ó, tem Gara, tem a Gara e também o Revenante, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Porque, ó, se você não tem a Cora, nenhuma delas, então você farma uma Cora. Agora, digamos que você já tem a Revenante, tem a Gara, ou mais ou menos que você tem a Cora, mas quer colocar no Realmente, é uma maneira de você estar formando aqui também, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no outro monitor. Cadê, ó? Vou começar pela Gara, né? A Gara tá aqui, ó. Gente, essa página aqui, aqui embaixo no vídeo, tem lá no... No descritivo do vídeo, tem uns links, tá? Então, vamos mostrar sobre a Gara. A aquisição dela. A Gara, gente, é uma jornada, tá? Deixa eu pegar aqui embaixo. Cadê? Tá aqui para baixo. Aquisição, certo? A Gara e o seu... Ó, a Gara, o BP dela, você vai pegar fazendo a Vigia de Saia, beleza? E as demais partes você faz nas Bauts, que seriam as missões de Eidon. Tá? Você vai ali nas missõezinhas. Meu, confesso que essa aqui é de boa pegar, então não vale a pena... Até mesmo para você... Não sei se vale a pena não fazer aqui. Eu, a Cora, acho que é o mais viável, tá? Vou olhar também o Revenante aqui. Cadê o Revenante? Aqui, ó. Revenante, tá? Tô até usando ele aqui. Nosso Revenante aqui. Rapaz, vamos fazer o seguinte, para entender um pouco. A Gara é a missão de sobrevivência. Ótima. É um... Ele tem um dano absurdo. Minha conta, mas se é zero, o que eu tenho mais dano é a nossa garinha, tá? Gara, garinha. Garinha. Essa garinha, né? Garinha. Ó, o Revenante, gente. Mesma coisa, tá? Aquisição do Revenante, ó. Máscara do Revenante, tá? E você vai pegar as partes também. Tudo lá também, né? Pegar a máscara do Revenante e também as aquisições. Ó, aqui, ó. As Bauts também, ó. Ó, que legal, gente. Agora que eu lembrei. As Bauts, né? Também, ó. Então, nas missõezinhas de Eidro, você pega a Gara e o Revenante. Tá? Então, não vale a pena você estar farmando aqui. Então, a nossa corinha. Agora, vamos ver a chance da cora, né? Cadê a nossa cora? Eu vou ter que usar um óculos aqui, né, meu amigo? Cadê você, corinha? Aqui, ó. A cora, gente, demora para pegar. Algumas pessoas têm sorte, mas algumas pessoas têm aí uma demora absurda. Tá vendo aqui, ó. Seguinte. Aonde você farma a nossa cora. Olha a chance aqui, tá? Olha só. De vinte e quatro vezes a setenta e duas vezes. Dezenove vezes a setenta e setenta e setenta. Tá vendo aqui, ó. Chassi pode demorar até setenta e nove vezes. Geralmente, você faz a rodada da rodada um até a oitava rodada no Santuário Elite. Quer ver, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Mostrar para vocês aqui o que eu estou falando com relação ao Santuário Elite. Você viu que a cora é a mais indicada, certo? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Aonde você farma a cora. Vamos lá. Então, se você quiser farmar aqui, ó. Aqui em cima, tem esse alertinho aqui em cima, esse indicato. Isso aqui, ó. Santuário Elite. Geralmente, eu vou com a Sarin, certo? E vou ter a rodada oito. Geralmente, meu. Fazendo isso umas... Vamos pôr as oito vezes, mais ou menos. De uma oito, né? A gente vai ter a rodada oito, tá, gente? Fazendo oito ou dez vezes. Dá para pegar uma parte dela inteira, assim. Quase ela inteira, tá? Mas tem gente que faz isso aí um tempão e não pega. Lembrando, tá? Que tem parte que vem na rodada dois. Na rodada quatro. Na rodada seis. Eu não sei se na rodada vem alguma parte dela. Eu acho que não, hein? Mas, quando você faz o Santuário, vai até o finalzinho aqui, beleza? Bom, então, continuar aqui a nossa alegria. Então, a gente vai continuar no circuito aqui. Vamos fazer a cora. Depende de alguns mods, tá, gente? É interessante. A cora... Agora, ela... Ó, vamos fazer um resumo do que seria. Gara, sobrevivência. Personagem top. Sobevivência aqui, você faz ela show de bola, tá? Reverente. Uso muito o Index, tá? Se você quiser fazer, pegar dinheiro aí, muito crédito. Reverente é top para isso. A corinha, rapaz. Controle total. Defesa, missão de sobrevivência no aço. Então, personagem top de controle de interferência, interceptação. Então, um ótimo personagem, tá? Então, eu escolhi a corinha aqui, só para mostrar o que eu preciso aqui com relação aos... Mods, beleza? Ó, que tem... Ô, e o mod veio bom, cara. Veio bom. O que acontece, gente? Na minha conta mais se a zero, eu não tenho troca com outros personagens, com outros players também, entendeu? Eu não tenho como... Eu tenho que farmar os mods. E só que tem alguns mods que eu não tenho acesso como sindicato. Então, na minha conta mais se a zero, eu vou estar fazendo a corinha também. Porque esse mod aqui, ó... Para fazer um chicote, hein? Eita! Isso aqui, ó, que legal, hein? Isso aqui é bom, papai. Ó, então é o seguinte, gente, tá? Geralmente, aqui no normal, a gente gasta duas horas e meia. E duas horas... Entre duas e três horas, tá? A gente se forma a cora inteirinha aqui. E também tem uns arcanos, tá vendo? Aqui tem um neurovisor, chassi, sistema e BP, tá? E aí tem uns arcanos... Um arcano, tá, gente? Para poder fazer um arcano em full, né? Precisa de uma parte. Mas aqui, ó... É, isso aqui, ó. Isso aqui ficou show de bola, tá? Para mim. Então, hoje eu vou estar formando com a minha corinha aqui, na mais se a zero. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo. E espero você aqui nas nossas livezinhas, tá? Então, a partir das oito horas... Então, hoje... O que acontece? Vou só fazer aqui um lembrete. Todo dia tem sorteio. Do meio-dia até umas cinco e poucas, gente. Segunda e sexta. É rerum. São um game pre-gravada. Para o pessoal acumular moedinhas e ajudar a gente ainda a estar subindo a nossa... Nosso canal na Twitch. E a partir das oito horas eu sou ao vivo e vai até às onze. Tem sorteios. Temos também clã. Dá para jogar junto. Trocar ideia. Tira dúvidas. Então, será muito bem-vindo. Falou? Deixa o like no vídeo. E aproveita aqui, ó. Você tem aqui cinco dias, tá? Tem até domingo. Para formar rapaz. É só duas horinhas sem formar cora. Claro que você é preguiçoso, né? E faz as jornadas também para pegar o Reverente e a Gara. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Espero você na live, hein? É, tô de olho. O BBT ainda aparece daqui a pouquinho aí também. Falou, gente. Até mais.